Uma boa tarde rapaziada do Youtube e do Facebook, aqui quem fala é o professor Rodrigo Machado para uma nova videoaula de partitura. Bom, então hoje falaremos sobre acidentes musicais, no caso dobrado sustenido, dobrado bemol e numa outra aula estaremos falando sobre d-quadros, dobrado d-quadro, d-quadro simples e dobrado d-quadro, então vamos lá, primeiramente a gente tem o símbolo do dobrado sustenido, para quem já conhece, está assim no nível ainda básico, hoje é intermediário da música, sabemos que o sustenido, no caso, é essa alteração aqui, essa alteração de nós é chamada sustenido, e agora nós temos aqui ao lado, do lado dessa figura rítmica, nós temos o dobrado sustenido, então o símbolo do dobrado sustenido é como se fosse esse jogo da velho aqui, esse asterístico, e falaremos também, dobrado sustenido no caso, falaremos também do duplo bemol ou dobrado bemol, então a gente vai ver aqui no caso, nesses pequenos exemplos nesse livro de partitura, a gente vai ver no caso aqui, partindo por exemplo da nota Ré natural, nós temos o Ré natural, então aplicando dobrado sustenido, o Ré é elevado em 200 tons, ou seja, um tom, logo se na pauta aparece o Ré dobrado sustenido, então a gente tem o Ré, o Ré natural, é esse aqui no caso o Ré natural, e a gente vai ter o Ré dobrado sustenido, aqui no caso, o Ré dobrado sustenido vai caracterizar o que? O acidente de um tom, Ré dobrado sustenido vai equivaler no caso, ao Mi, você tem Ré, Ré sustenido, Ré dobrado sustenido vai equivaler ao Mi, então essa nota aqui no caso, essa nota aqui é o Ré, você colocou um duplo sustenido nesse Ré, você vai ter então o Ré dobrado sustenido, que vai equivaler a dois acidentes de semitom ou de meio tom, que vai ser no caso o Ré, Ré sustenido, Ré dobrado sustenido, que no caso vai equivaler a enarmonia ou enarmonicamente a nota Mi, então está aqui o exemplo de Ré dobrado sustenido, então agora a gente vai ver, aplicando um dobrado Démol ao Ré natural, ele é abaixado em dois semitões, logo toca-se o Dó, então a gente vai ver aqui na clave do Sol, o exemplo do dobrado Démol, olha lá, a gente vai ter aqui no caso, no caso a gente vai ter o Ré natural, né, e se você aplicar um duplo Démol, né, você vai descer dois semitões, né, você vai ter no caso o Ré natural, meio tom, o Ré Démol, você vai ter um tom, né, e o Ré dobrado sustenido, você vai ter, o Ré dobrado Démol, perdoem, você vai ter no caso um tom, né, você vai pegar o Ré natural e vai descer, né, Ré Démol, meio tom, Ré dobrado Démol, um tom, então esse Ré dobrado Démol, que apareceu aqui a figura rítmica com o duplo Démol, né, Ré dobrado Démol, ele harmonicamente vai se chamar Dó maior, né, então é essa a aula de dobrado Démol e duplo sustenido que eu tinha para passar aos senhores, obrigado aí pela colaboração de vocês, eu gostaria de estar postando contatos com o professor Rodrigo Machado em toda extensão da cidade de Rio de Janeiro, podem contratar o professor Rodrigo pelo seguinte telefone de contato, né, celular 865-0982, convencionais são o 3734-6520, né, e podem também recorrer o celular 865-0982, né, então eu vou repetir telefone de contato, celular 865-0982, né, convencionais é o 3734-6520 ou 3186-1929 aos interessados, obrigado aí, né, aula de teoria musical partitura, né, aula de violão, guitarra, porta abaixo, aula também de cavaquinho, muito obrigado aos senhores, né, fiquem com Deus, boa aula sobre duplo bemol e duplo sustenido aos senhores, muito obrigado.